Fala galera do Backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Seguinte, galera, a gente entrou dentro de um museu. Isso é da Alpine, cara. Já viu essa marca? Então, o que você me fala dessa marca? É uma marca francesa, eles tem muita história no Rally. Teve o Alpine A110 e nos anos 70 dominou o Rally na Europa, cara. E eles refizeram esse modelo agora, entendeu? É tipo um carro esportivo... Então isso aqui é um carro francês, então? Sim, é um carro esportivo meio acessível, sabe? A partir de 50, 60 mil euros, entendeu? É um esportivo meio de entrada do aeroporto. E eu acabei de mexer com o motor central, quatro cilindros. Tração traseira, com a posição de câmbio manual. Cara, se eu não estiver enganado, tinha algum Alpine desses aí que usava o motor de Corolla antigamente? Não, o Lexus. O Lotus. O Lotus, é o Lotus. O Lotus usa o motor Toyota até hoje. O Lotus Elise lá usava o motor do Corolla XRS, inclusive. Você curte o Lotus ou não? Eu gosto bastante, tava muito leve. Ah, é? É uma BMW. É uma BMW. É mesmo. Nossa! Olha aquela ali, uma Mi 4CF. Olha, isso aqui é uma Porsche Slant Nose. Oh! A gente viu no aeroporto uma. Isso aqui é uma Corvette C1. É o primeiro Corvette. Flymout. Com propaganda da Cist. Uma daquela. Isso aqui é uma 90 anos, final dos anos 60. Isso aqui é uma Porsche 914. Tudo coisa antiga. É. Charger. Aquele tá parecendo um Buick. Olha, um R8 de corrida. É mesmo. Usa Bilstein. Todo com amortecedor Bilstein. Vamos ver o que que tem naqueles negócios. Quer jogar um fliperama? Uhum. Uma G. Uma G. Nada demais. Aqui pra Europa. Carro comum. Mas tá diferenciada essa configuração. É. Tá esquisita, na verdade, essa aqui. É. Uma M4CSL. Meu Deus, Belga. Uma M4CSL. Não é qualquer um. Propaganda da Cist. Sim. Eu sei. Mas mesmo assim. Isso aqui pra ter no Brasil uma vez na vida ou tá na morte. Tem uma no Brasil. Eu sei. Mas é só aquela e acabou. Nossa. Dois locos. É verdade, ó. Esse aí é o Evora, não é o Elise. Ó o Mazerati MC20 ali atrás. Esse vermelho eu não tô enxergando o que que é, mas acho que é um locos também. Estão aqui nos mãos. Uma Porsche 356. Esse aqui foi o primeiro carro de rua que a Porsche fez. Esse foi o primeiro carro de rua que a Porsche fez na vida. É. Não esse modelo, sinceramente. Mas o 356 no geral é isso. Custa 100 mil euros esse carro? É. Acho que deve ser uma réplica, então. É tipo um carro de um milhão de euros. Olha que legal. Sportwagen. Ou seja, é carro esportivo em alemão. Uma Porsche 964 turbo. Bacana. Esse aqui é o... Um Lotus. Esse aqui é o Emira. Usa motor Toyota também ou não? Tem duas opções. Esse carro ou é um V6 da Toyota Supercharger. Que na Toyota não é Supercharger, eles botam Supercharger. O que é esse Tesla falsificado? Isso aqui é o primeiro Tesla a ser feito. O Tesla Roadster. Foi o primeiro carro que a Tesla fez. Não tira. Em cima do chassi de um Lotus. Botaram um... Pegaram um Lotus. Eu estou vendo que não apareceu no Lotus. Então, pegaram um Lotus Elise. Tiraram o motor e botaram tudo elétrico. Entendeu? Foi o primeiro carro que a... Que a... Ah, foi o primeiro Tesla que existiu. Foi o primeiro Tesla a ser feito. Olha que legal, velho. Esse aqui é uma... O Jean Tancredo é cultura? BMW Z8. Esse aqui é... Sabe que esse carro aqui é um motor de M539, né? A mecânica é de M539. Não... Ou seja, é V8, 4.1, não sei o que. Estou ligado. E, ó. Alpina ainda. Olha o motoreta bandeirante, cara. Parece uma... Legal, né? Então... Ah, não. M4 Competition, esse aqui. E M4 Cabrio Competition. Olha que top, velho. Meu Deus do céu. Alphinha antigo. Olha isso aqui. Isso aqui é pra minha frente de um... De um Fiat 147. E tem uma Toyota bandeirante ali. Que eles chamam de Land Cruiser. Uma Kombi. Lindo. Aston Martin Vantage. Olha o Bugatti. Pera aí. Já vamos lá. Aston Martin DB11. Um Viper ACR. Tem uma Mercedes pintada aí também. É, tem uma Mercedes velha conversível. Ah. Com Mini Cooper. Já viu uma Bugatti? Não. Cadê? Vamos lá ver a Bugatti. A Bugatti é a máxima da atualidade, será? É. Uma delas, né? Acho que não vai ver a fita aí. A gente vai ser... A gente vai ser maltratado mesmo. Tá pra filmar bem aí. Isso é uma Chiron. Esse é o carro que o cara pegou e deu 400 por hora na Autobahn ou não? É, esse aí. Ele dá 440 nessa versão. É a versão de máxima dele. Esse carro aqui? É. Essa versão dá 440. Aí tem a Super Sport. Parece um Alfa Romeo esse carro, não sei lá. Olha. Olha uma X5M Competition. Dudu. Hã? Vamos pra lá. Primeiro que tem a McLaren e tal as coisas. Depois a gente vem aqui pra Mercedes. Dá até fazer dois vídeos. Ali tem essas preparadoras, ó. A BT, Bravo. Ah, BT! Entendeu? Vamos aqui na McLaren. A BT é uma preparadora boa aqui, né? Faz mão de áudio, louco. Não tem quem faça mapa BT no Brasil? Eu acho que não. Ah, talvez a Strassi, que é quem é que precisa ajudar o Edger, faça. Aham. Uma McLaren GT. Outra McLaren GT. Isso que é carro de gente, né? O que é aquilo ali? Nossa, é uma loja da McLaren. Será que a gente pode entrar? Só não gravando, talvez. Isso aqui é uma McLaren Elva. O que é isso? É um motor da cena, só que sem pul. O carro é totalmente sem parabéns. Não é que ele é conversível. É uma McLaren Elva. Isso aqui é raríssimo. Vale 3 milhões de dólares. Meu Deus! Ela não tem parabéns, entendeu? É assim mesmo? Aham. É assim mesmo. Não tem como fechar. E essas outras? Essas aqui são para quem? Ó, várias Artura. Uma 720S. Outra 600LT. Vai ficar maravilhoso. Outra Artura. Uma 620R. Uma 720S. Uma McLaren GT. Isso aqui é uma McLaren. Qual que é essa aqui? Uma cena de TR. Cena de TR. Tem uma dessas no Brasil. Uma versão da marca da cena. Só a Bonap. Essa vale de 5 milhões de euros. 5 milhões de euros esse carro aqui. Meu Deus! 765R. Uma 675RT. Uma 675RT. 765RT. 765RT. É caro, hein? É. É bem caro, inclusive. Aí esse carro aqui é motor da cena. 800CV. 80CV. Tudo. E pode andar na rua esse carro? Depende do país. Porque nos Estados Unidos, eles fizeram a versão com parabéns. Não pode andar assim. Não, não. Tipo, no Brasil não tem como logar. Eu acredito que não tem terra. Mas aqui na Europa pode? Na Europa pode. Depende do país também. Acho que na Inglaterra... Na Inglaterra pode, mas tem algum país que não pode. Se eu me engano. A França não pode. Meu Deus. Ah, e galera, tudo que eu tô falando no vídeo, eu não sou a enciclopédia também. Eu posso errar, então não me julguem. Posso falar alguma coisa errada, talvez. Jean Tancrede também tá suscetivo a erros. Exatamente. Essa aqui é uma 570GT ou é uma 620R? Acho que é 570GT. Tá escrito 620R no capô dela. É uma 620R que eu tô lá. SLS. 6.3. O que que é isso aqui? Isso é uma MG. É, isso é só pra ter certeza. GTC. Eu ia falar que era uma GTR, mas é uma GTC. A GTC eu não conheço, inclusive. A GTC é a versão conversível, mas é muito curioso porque existe a GTC sem ser conversível. O C significa cabo. Ah. O que é? O próprio velório. Vamos matar ele o teu velório? É. Puta, que legal, velho. Ó, uma Huracan técnica. O que que tem de diferente na técnica? Ah, eu... É só mais uma versão que eles fizeram pra vender aí, cara. Ó, a Ferrari F12, Ferrari Portofino, mais uma McLaren. Ferrari Califórnia, Ferrari SF90. É, SF90 nós já estamos acostumados a ver até no Brasil já. Aham. Ferrari Roma. Agora essa do lado aqui é o quê? Uma Roma. É o modelo de entrada deles atualmente. Ah, essa de entrada? É. Ui, aqui tem tipo um negócio da BMW. Vamos entrar pra ver? Vamos entrar pra ver. Nossa, nova série 5. Essa é a nova série 5, gente. Isso aqui já é um prenúncio... Isso aqui é um prenúncio da nova M5. Vai ser mais ou menos isso aqui, só que... Nossa, tem uma 520i. Com motor 20i de 320i, não acredito. Vai agora... Ah, eu só não gostei desse volante de dois raios. Mas de resto, o son Harman Kardon... bonitinho. Olha só o display agora. Como é que é? Como é que é? Diferente, né? Não tinha visto. Nossa, que legal. Legal, né? Aham. É, olha lá como que é. Tem uma telinha digital agora atrás. Nossa. Isso aqui enterrou a classe E, ou não? Ah, é que a classe E pela direção passada. É, não. Dançou o tango. Agora a série 5 é melhor. Não tem o que fazer. E essa aqui não tem kit M, não. Legal. Que legal. Tem a série 7? Isso aqui tá parecendo uma série 7, né? Elétrica. É, a nova série 7. Não, desculpa. É uma GTS conversível. Huracan STO, que é a versão de pista da Huracan, mas legalizada quando é na rua. Isso aqui, cara, é uma... Parece uma 317, mas não é uma 317. É, deve ser uma 550 SL. Eu já falei assim. Ó, acho que dá pra dar a volta aqui, ó. Ó, a gente pode nesse... Isso aqui é uma loja de carro ou é um museu? É um museu com loja. Tem... É... Se o cara quiser comprar carro, o cara... Entendi. É tipo um centro, então. É, um museu é um museu mesmo. Mas se você quiser... Vamos achar uma pequena a mais pra querer. Muita coisa é melhor. Puta, que chique, hein, cara. Isso aqui... Não sei o que que é, cara. Mas deve ser um... Ah, diga. Tá uma porta chique. Ó, filma aqui, ó. Hum. Aqui é um lugar que as pessoas guardam os carros delas. Então, tipo, você tem uma correção de carro, você não tem muito espaço em casa. Você vem aqui e deixa o seu carro aqui. Ah, mentira. Sério? Vamos dar a volta, então. Sim, a gente vai dar a volta em tudo. Ó, um Skyline GTR que todo mundo adora. Esse é o legítimo mesmo, né? E tá novinho, velho. E o volante do lado original ainda. Com a roda original, tudo original. É isso aqui, Dudu? Sabe quem é isso aqui? Ah, uma McLaren. Mercedes SLR McLaren, cara. É um dos carros mais valiosos da Mercedes. Foi feito em parceria com a McLaren, né? É um carro que é uma colaboração entre as duas marcas. Então, a Mercedes fez... Aham. A Mercedes fez de carreira, a McLaren só fez trabalho de suspensão, balanço... Aham. Entendeu? Nossa, uma V300D 4Matic. Olha esse carro como é bonito. Aham. Placa da Suíça. Olha um Fusca. Ô, Belga, dá uma olhada nessa van. Olha aqui atrás. Dá uma olhada nessa... Você não tá entendendo. Que é uma maceragem de turismo da Nova. Eu nunca tinha visto, pessoalmente. A gente passou meio despercebido, até porque ela é muito igual a... É grecália, acho, essa, né? Aham. Tem duas silvezas. A Levante, que é a grande e a grecália, que é um pouquinho menor. Tipo, a Levante é pra concorrer com a Cayenne, a grecália é pra concorrer com a Mackenzie. Entendi. E essa aqui é a Gran Turismo, que é o carro meio GT esportivo deles, né? Aí tem o super esportivo também da Mazerati, que é MC20. Tá gostando, Belga? Legal, né? Você gostou? Gostei. Essa aqui é uma MC20, né? É, uma Mazerati MC20 falando da Mazerati. Não, e olha o painel. Igualzinho da... E olha a frente com kit AMG. Uma M6 de corrida. Olha a frente dessa van. É tipo igual do Thiago Romano, só que essa aqui tem tudo. Tem câmera 360. M6 de corrida. Uma Maybach. Ouia, uma S680. 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 Essa aqui é V12 de turbo. Chique. Chique. Chique, hein, cara. Chima Eterna deu, né? Que caralho. É, não. Essa aqui é a V12 mesmo? É, não. Está até sujo esse carro. Gente, tem muita máxima aqui, né? Fliperama Esse helicóptero é de verdade, será? Vamos ver o que tem pra cá Não sei, deixa eu ver quanto tempo de vídeo tem 13 minutos Não precisa nem dividir O fusquinha parece que é a mesma coisa Então aqui é a garagem Os caras guardam os carros deles E tem lá pra cima Tem um ópio, parece um Chevette Puta que legal galera Pô, vem e guarda o carro aqui O que que é isso? Uma M850 Show de bola Olha aquele Fiatzinho ali Pra mim é um 147 europeu Aston Martin O que que você acha das Aston Martin? Isso é uma Maserati no caso, né? É, das Maserati Maserati, então, são carros Principalmente esses SUVs Eles são feitos A Maserati é do grupo Estelantes E aí, por exemplo, a... Pra mim já tem um pé atrás Só porque é Estelantes Olha, que brilho A Levante Ela é feita no chassi da Grand Cherokee Ah é? É feita no chassi da Grand Cherokee Você entra multimídia É de Grand Cherokee Tipo os gráficos... É, os botão é de Jordan Lembra da Jeep É, botão de Jordan Botão de Jordan Nossa O que que é isso? Não sei Então, cara Eu acho que é foda Você comprar um carro Extremamente caro Nossa, é um carro voador Isso é um carro voador? É um carro voador Óbvio que é um carro voador Caramba, velho Ah, pra mim Ele anda na rua E ele abre a hélice Ele tá vendo a hélice? Aham Tá fechado aqui Ele abre a hélice Não pode ser, cara Que já existe isso Carro voador Os caras tão à frente do tempo, né? Meu Deus do céu Carro voador Essa Porsche aí Essa tá num envelopamento meio Pink Pig Que foi um carro histórico Que correu em Alemanha E ganhou bastante coisa na Porsche Ah é? Olha que bonitas miniaturas, cara Então, isso que eu queria ver GT40 Nossa Que tesão, velho Nossa Olha as miniaturas, velho Que legal Que perfeição, né? Nossa Isso aqui é uma miniatura de uma M4, será? É M4 de corrida Puta, bem legal E aí